Então, seu Saúl, a gente está reunido aqui hoje porque a gente ultimamente tem ouvido muitas promessas aqui, principalmente do nosso presidente, e hoje a gente acabou chegando a uma conclusão que infelizmente, se depender dele, ninguém aqui vai conseguir receber o seu salário. Então a gente está fazendo esse vídeo aí para o senhor, de uma forma até de um desabafo, porque infelizmente as nossas famílias estão até passando por algumas dificuldades, e como o senhor tem ouvido, todos nós aqui temos nos empenhado ao máximo, temos cumprido com o nosso dever, principalmente dentro de campo. Então a gente está fazendo esse vídeo justamente para demonstrar a nossa insatisfação com o nosso presidente e pedir uma ajuda do senhor, porque nós sabemos que sem o senhor, o São Caetano infelizmente ele não anda. Então fica aqui o nosso desabafo, o nosso pedido, mesmo que implorando para o senhor, que o senhor possa olhar para todos nós, porque sabe que nós temos feito o nosso melhor a cada dia, a cada sessão de treinamento, e principalmente dentro dos jogos. O senhor pode ficar tranquilo que no sábado todos nós estaremos unidos aqui para poder fazer o melhor e buscar esse título. E como o senhor sempre pediu a nós, que a gente não deixasse, independente da situação, de deixar a peteca cair. Então que o senhor possa olhar com carinho para todos nós aqui, e que o senhor possa colocar esse clube em dia, e que o senhor possa também viver esse momento com a gente. Inclusive queria pedir, se o senhor, se for possível, se o senhor possa vir aqui no sábado, participar dessa festa, que eu tenho certeza de que todos aqui vão fazer o seu melhor, de que a gente vai conseguir esse título para todos nós. Que o senhor possa, nesse momento difícil do clube, poder olhar principalmente por nós e por nossas famílias, porque infelizmente, sem o senhor aqui, o São Caetano não é nada. Então, vamos lá.